Se você é inscrito antigo aqui do canal, sabe que já faz mais de um ano que eu não trago review aqui. Sempre eu trazi novidades, como por exemplo, impressora 3D, já trouxe também a motosserra, que adapta na esmerilhadeira, né? E diversas outras invenções e novidades. Meus amigos, bom, essa semana a Beanwood, que é a parceira do canal X-Projetos, está com uma grande promoção, né? É Black Friday lá deles, beleza? Ó, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra vocês verem os produtos que estão na promoção e também cupons de desconto. Se você estava pensando em comprar alguma coisa da China, esta é a hora, beleza? Bom, galera, já faz alguns meses, né, que eu adquiri aqui algumas coisinhas e queria mostrar pra vocês, beleza? Galera, é coisa pro meu uso pessoal e também algumas coisinhas aqui para o canal, beleza? Então vamos ver aqui com alguns detalhes. Primeiro item, BWFY-E5. Da Brits Wolf. O que é isso aqui? Deixa eu abrir pra mostrar aqui pra vocês. Tenho certeza que vocês devem estar curiosos. Bom, dentro dessa caixinha, tem aqui o cabo de alimentação, que serve para carregar. Carregar o que, Fabrício? Calma aí, meus amigos. E tem essas borrachinhas reservas, beleza? E aqui está o produto. Galera, esse aqui é um fone Brutu da Brits Wolf. Utilizando esse cabo USB, você conecta aqui na caixinha. A caixinha tem uma bateria própria, beleza? Serve para dar umas três recargas completas aqui no fone. E aqui eu tenho os fones, olha só. Eles duram em média uma hora e meia a duas horas, a bateria. Depois que acaba a bateria, a gente coloca aqui na caixinha e dá para carregar esses fones. Essa caixinha dá para dar em torno de três recargas, beleza? Entre duas a três recargas completas. Para ligar é muito simples, basta pressionar aqui o botãozinho, beleza? Já pressionei aqui os dois. O que acontece aqui? Um foi sincronizado com o outro. E aqui no Brutu, você conecta no BW-FY-E5, beleza? Conecta aqui no direito. Como um já está sincronizado com o outro, aí é só curtir o seu som. Sempre que eu vou dormir, eu coloco uma música ou um vídeo ali do YouTube e deixo tocando, certo? Bom, esses fones aqui, galera, são excelentes. Eles são bem confortáveis na orelha, não pesa nada e tem uma ótima isolação. Aí eu coloco o fone para dormir, dormiu tranquilo. Já acordei várias vezes em cima deles e até hoje estão pegando perfeitamente, beleza? Fica aí com essa dica do fone. Vamos ver agora os outros itens. O segundo item é esse daqui, galera. É um ventiladorzinho portátil. Chegando no verão, nada é melhor do que se refrescar, não é mesmo? Comprei dois, um para mim, outro para minha namorada. Vale ressaltar que esses itens, alguns são comprados, outros eu ganhei, beleza? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês como funciona. Ó, aqui a gente encaixa o fone. E para deixar em cima da bancada tem esta base aqui, ó. Beleza? Tem a opção de deixar na base. E tem um cabo aqui também que eu acabei perdendo. Bom, quando eu aperto aqui o botão, era para fazer vento aqui em mim. Vou lá carregar e já volto. Vamos ver se o outro está com bateria. Um outro item que eu peguei foi uma fonte de 12 volts por 10 ampere. Para um projeto futuro aqui do canal. Aguardem aí, se inscrevam no canal se você não é inscrito, porque o foco aqui é gambiarras. Mas eu trouxe um review, uma coisinha um pouco diferente, beleza? Galera, olha só o que eu tenho aqui também. Isso aqui, galera, é um mini monopode. Aqui conecta no celular, beleza? Deixa eu lembrar com o cabre. Ah, era assim, ó. Eu já tive um outro desse aqui, ó. Eu acho que ele é de 1 metro. Para travar, é só rosquear aqui, ó. E para destravar, rosqueia para o outro lado. Aí ele fecha por completo. O bom é que ele tem aqui um plug P3 que você conecta no celular, instala o aplicativo. E para tirar selfie, basta apertar aqui o botãozinho, beleza? E você que sempre viaja com bolsas, né? E quer levar aqui o seu acessório para tirar foto. Tem aqui esse gancho, ó. Você rosqueia aqui atrás e prende numa bolsa ou na sua calça, beleza? Eu pretendo colocar aqui em casa algumas câmeras de segurança. Eu comprei aqui, ó. Digo DGW01F. Essa câmera, galera, é para o uso interno, tá? Bom. Vem aqui com o parafuso para fixar, não as desejar. E ela tem conectividade Wi-Fi, beleza? Bom, essa aqui está fechadinha. Deixa eu deixar aqui do lado. Eu tenho uma segunda aqui que eu já tirei da caixinha. Essa câmera funciona no escuro. Aqui atrás conecta anteninha Wi-Fi. Ou vocês podem conectar direto no cabo da internet, ó. Para a conexão ficar melhor ainda. Show! E é alimentado por um carregador de 12V por 1A. Esse carregador, galera, não vem junto. A gente tem que comprar depois separado. Na verdade, eu digo carregador, mas é uma fonte, né? E aqui embaixo podemos colocar o cartão micro SD. E para ver a imagem, basta baixar o aplicativo no celular. Comprei alguns kitzinhos eletrônicos. Esse aqui é um geradorzinho de sinal. Tem um kit aqui para montar, ó. Com os componentes para soldar na plaquinha. Eu adoro kits assim. Para treinar a soldagem e tudo mais. Esse aqui foi ganhado, tá? É um osciloscópio de kit também. Bom, ele vem praticamente todo desmontado, ó. A gente vai soldar os componentes aqui. Aqui dentro tem o manual, beleza? Para se basear na hora de fazer as montagens. E eu já tenho um kit desse montado. E ensinado a fazer aqui no canal, beleza? É um mini osciloscópio com preço super acessível. Ideal para quem está começando, né? Esse aqui vocês vão achar excepcional. Isso aqui, galera, é um Sonoff. Ele tem compatibilidade com o Google e com a Alexa. Fabrício, o que é isso aí? Galera, deixa eu abrir aqui primeiro. Quem não conhece esse item vai ficar impressionado com o tamanho da tecnologia que é esse item. Esse aparelho é basicamente um interruptor. Tá vendo aqui essa caixinha? Que tem um interruptor que quando eu aperto apaga ou liga a luz. Bom, e esse aqui é mais moderno. Eu vou colocar ele aqui futuramente. Aí o que eu vou fazer? Vou sincronizar com a Alexa da Amazon. Aí o que eu vou fazer? Vou dizer assim, Alexa, liga o interruptor do quarto. Aí, galera, automaticamente, por comando de voz, a luz vai acender. Bom, vai ter a opção também de apertar aqui na telinha, tá? Beleza? E esse aqui é o Sonoff Mini. Serve para ligar qualquer aparelho. Vamos supor que eu queira ligar o meu Softbox. Eu conecto ali o Sonoff Mini e falo assim, Alexa, liga para mim o Softbox 1. Vamos supor que é esse daqui, ó. Ela liga. Mesmo que eu esteja em outra cidade ou em outro país, mas com acesso à internet, eu consigo ligar e desligar essa lâmpada. Pelo aplicativo ou através da Alexa, beleza? Galera, olha só que tecnologia. E eu vou ensinar para vocês, tá? Como vocês podem automatizar a casa de vocês. Faz aqui uns dias porque eu não comprei a Alexa ainda. Ah, vocês que têm interesse em comprar impressora 3D, galera, essa é a hora, hein? Elas estão na promoção na Banggood. Aquela ali, a Nantia 8 Plus, veio da Banggood também. Ela que eu mais gosto. Voltando aqui para o ventilador. Carreguei ali um pouquinho para a gente ver aqui o funcionamento. Ele tem um botãozinho aqui na frente. Ah, e ele tem uma bateria interna, beleza? A gente conecta o cabo, carrega a bateria interna e depois para funcionar, é só apertar aqui o botão. Olha só, vou apertar aqui, ó. Uma vez, duas, aqui bem rápido, ó. Esses são alguns dos itens que eu adquiri. Se você tiver interesse em alguma ferramenta, qualquer coisa, na descrição do vídeo tem link e cupom de desconto. Que eu consegui para vocês, meus inscritos, conversando direto ali com a loja, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem de vídeo assim, eu posso trazer mais novidades aqui no canal. Como, por exemplo, ferramentas. Principalmente ferramentas, né? Que tem mais a ver aqui com o canal, beleza? Ó, likezão para fortalecer. E tchau, tchau. Vou nessa. Fui! E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.